Teu amigo já chegou pra ti e te disse, né? Ô cara, acabei de fazer 200 reais com uma aposta, apostei no escanteio ali do jogo tal, e faturei uma graninha assim, ó, muito fácil. A gente tá falando de Bet365, que é uma casa de aposta, tá? Só que nem tudo é como as pessoas te falam, nem tudo são flores, tá? Vou te mostrar nesse vídeo a verdade sobre a Bet365. Mas antes, se você ainda não conhece nosso canal, já quero te convidar a se inscrever aqui embaixo, no botão vermelhinho, e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que sair aqui no canal, tá? E se você já curte nosso trabalho, deixa aquele like pra fortalecer todos os vídeos, nosso trabalho que a gente tem feito até aqui, tá? Seguinte, primeira coisa que você tem que saber, o que é a Bet365 que todo mundo tá comentando? Parece que hoje você vai na igreja, você vai na academia, você vai na faculdade, todo mundo tá falando em Bet365, e como isso dá dinheiro fácil, né? Primeira coisa, não existe dinheiro fácil. Quando alguém me fala que dá dinheiro fácil, eu já sei que tem alguma coisa por trás ali que não é bem assim. Jamais caia no conto do dinheiro fácil. Inclusive, ontem eu postei um vídeo onde eu te mostrei como que eu perdi 15 mil reais caindo nesse conto do dinheiro fácil, e vou deixar no card aqui em cima, tá? A Bet365 é uma casa de aposta e é uma empresa. Pensa comigo, antigamente existiam diversos cassinos no Brasil e diversas casas de aposta, como por exemplo, o Bingo, e diversos jogos. Só que tudo isso foi proibido por ser classificado como um jogo de azar. O que é um jogo de azar? É o jogo que tu entra que tu tem muito mais probabilidade de perder do que de ganhar. E era algo, digamos assim, meio imoral, meio ilícito. E essas casas de apostas foram proibidas. Só que o brasileiro sempre dá um jeitinho de colocar alguma coisa no lugar. E assim que essas casas de apostas começaram a sair do mercado, começaram a vir outras coisas pro mercado pra substituir isso. Grande parte dos brasileiros tem inviço em jogos. Inviço aí de jogo de carta, jogo de tabuleiro, jogo de dama, dominó, enfim, qualquer coisa, tá? E uma das maiores febres que entraram no lugar desses cassinos físicos é o Day Trade, e que é Option, Bolsa de Valores e tudo mais. E também a Bet365, que é uma legítima casa de aposta, tá? Seguinte, a primeira coisa que você tem que entender. A Bet365 não é uma ONG, não é uma organização sem fins lucrativos. Ela é uma empresa que visa o lucro. E como que a Bet365 tem lucro? Quando você perde. Esse é o primeiro ponto. A Bet365 não foi criada pra ter prejuízo, pra dar lucro pra você. Ela foi criada pra ter lucro, pra tirar o dinheiro de você. Ela é uma empresa que visa o teu lucro. É o capitalismo. Essa é a primeira coisa que você tem que entender, tá? E a Bet365 não é um jogo de ganha-ganha. Toda empresa que se sustenta pro longo prazo, todo negócio que vira pro longo prazo e cresce ano após ano, é um negócio de ganha-ganha. O que é um negócio de ganha-ganha? Significa que eu vendo um conteúdo pra você, eu vendo um produto pra você, você dá dinheiro pra mim, mas você também ganha algo comprando aquele produto. Então, por exemplo, um iPhone. Eu sou a Apple. Eu te vendo um iPhone, você me dá 5 mil reais pelo iPhone, mas você ganha um produto, você ganha o poder de utilizar aquele iPhone, de poder utilizar os benefícios do iPhone. Isso é um jogo de ganha-ganha, onde a empresa ganha, onde a empresa ganha e o cliente ganha também. A Bet365 é um jogo de ganha-perde, ou seja, pra alguém ganhar, alguém tem que perder. Quando você ganha, a empresa perde. Quando a empresa ganha, você perde. Nunca as duas partes vão ganhar, tá? E todo negócio que é assim tende ao fracasso no longo prazo. Pode procurar toda empresa que tem lucro, o cliente tem um prejuízo, a empresa acaba fechando as portas e acaba saindo um escândalo aí depois. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Não entre na Bet365 achando que ela é uma entidade, por exemplo, filantrópica, que ela vai te ajudar a mudar de vida, que ela vai te ajudar a enriquecer. Isso é mentira, tá? É uma empresa que vise o lucro. Tá, primeiro ponto. Segundo ponto. Como que funciona isso, Antônio? A Bet365 é uma casa de aposta onde você pode apostar em diversas coisas. Pode apostar em corrida de cachorro, em futebol, em escanteio, em diversos tipos de modalidade você pode fazer essas apostas, tá? E algumas apostas são, digamos assim, mais seguras e algumas apostas são mais arriscadas. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a aposta de cachorro, tá? Você pode apostar, de fato, em uma corrida de cachorro que está acontecendo naquele momento. Está sendo filmado, os cachorrinhos correndo, você vê o início da partida de cachorro e você pensa, pô, esse cachorro vai ganhar corrida. Você aposta naquele cachorro, se aquele cachorro ganhar, você ganha dinheiro. Isso é um pouco mais seguro. Só que também existe a corrida de cachorro. O que é essa corrida de cachorro virtual? É uma corrida feita por um computador. Olha que loucura, cara. Você vai apostar num cachorro que não existe, que é só um desenho na tela, onde um robô está fazendo aquilo e o robô já sabe qual cachorro vai ganhar no final. Não parece isso meio estranho, meio imoral? Isso tem na Bad365. Aposta em corrida virtual de cachorro. Não faz sentido nenhum, aquela corrida não está acontecendo. É igual você pegar um programa, vou te dar um exemplo. Ó, eu tenho aqui um programa com cinco cachorrinhos. O cachorrinho que ganhar vai te dar dinheiro. Aposta num cachorro. Cara, como é que tu vai saber? Não tem nem o risco da sorte ali, como se fosse numa corrida física, tá entendendo? Então esse é o primeiro ponto. Se você for colocar seu dinheiro na Bad365, uma coisa que eu não recomendo de jeito nenhum, não coloque nessas corridas falsas, digamos assim, né? Aposta pelo menos é algo que está acontecendo. Ou, por exemplo, em jogo de futebol. Por exemplo, isso acontece bastante em Copa do Mundo, Brasileirão. Jogos famosos, tu aposta qual time vai ganhar, qual time vai fazer o gol, qual time vai pegar os canteios naquele momento, qual time vai dar o tiro de meta. Tem essas apostas que são mais concretas, digamos assim, né? Você vê o jogo e se aquilo acontecer, você ganha o dinheiro. Esse é o segundo ponto. Não faça apostas nesse tipo de coisa, tá? Terceiro ponto. A empresa Bad365 é golpe? É furada? É ilícita? Assim, ó. Não posso te afirmar que é um golpe e também não posso te afirmar que não é um golpe, tá? Pesquisei muito, pesquisei muito conteúdo, só que pelo que eu vi, a empresa está rodando, tranquilo, e a empresa está pagando as pessoas, tá? Só que o que acontece? É um cassino, cara. Uma casa de apostas. Se você ganhar, pelo que eu vi, as pessoas conseguem sacar o dinheiro. Tem algumas pessoas reclamando de não conseguir tirar o saque, mas pelo que eu vi, são problemas de documentação. Então, por exemplo, o cara não mandou o comprovante certo, o cara botou o dado da conta de outra pessoa, para você sacar tem que ser uma conta do mesmo CPF da conta, conta de terceiro na prova. Então, pelo que eu vi, os saques não autorizados não é porque a empresa não pagou, não é porque a empresa deu um golpe, é porque as pessoas preencheram dados erroneamente, tá? Só que é uma casa de aposta, você está lidando com a sorte, não é algo lucrativo por curto prazo. Pensa comigo, a tua principal fonte de renda vai ser uma coisa que depende da sorte? Vai ser uma aposta? Cara ou coroa? Isso não faz muito sentido. Mas falando da empresa, se ela é golpe ou se não é, não posso afirmar que é golpe, mas também não posso afirmar que não é golpe. Mas pelo que eu pesquisei, eu não encontrei nenhum indício de fraude, como eu encontrei, por exemplo, no caso da Ikeoption, que eu já fiz um vídeo no canal e vou deixar no card aqui em cima. Mas agora tem um ponto bem preocupante que eu vi, que isso é meio estranho, tá? Foi o ponto mais crítico que eu encontrei dentro da empresa. A limitação de ganhos. Como assim, Antônio? Por exemplo, você começou a apostar ali na Bet365 com 10 reais. Teus 10 reais viraram 50 reais. Teus 50 reais viraram 100 reais. Vai chegar num momento que a Bet365 simplesmente vai perceber que você está ganhando dinheiro, que está dando certo e ela vai bloquear o teu acesso. Ela vai deletar a tua conta, vai te pagar e você não vai ter mais acesso. A Bet365 sim limita os ganhos. Isso é comprovado. Você pode pesquisar qualquer vídeo no YouTube, qualquer matéria no Google, você vai ver que a casa simplesmente limita as pessoas que estão ganhando. Então, olha como a empresa é feita para dar lucro. Se a pessoa está perdendo, ela não limite. Ela não limita. Ela deixa a pessoa perder à vontade. Perde, 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 perde. Agora, se a pessoa ganhar, vai chegar num certo ponto que ela vai simplesmente cancelar as tuas operações e não vai deixar mais tu operar. Não vai mais permitir que tu entre com o teu CPF naquela casa de aposta. Você vai ter que entrar com o CPF de outra pessoa, com o perfil de outra pessoa, com outro IP de computador, porque até se você utilizar o mesmo IP, eles reconhecem que você está utilizando o mesmo IP e não deixam você abrir a conta no nome de outra pessoa. Então, esse é o ponto mais crítico que eu achei que realmente mostra que não é algo vantajoso. Se a casa de aposta limita você, limita os seus ganhos, isso mostra que ela não quer que você ganhe dinheiro. E por último, Antônio, vale a pena fazer aposta esportiva? A galera chama de trader esportivo. Quem faz isso é um trader esportivo. Vale a pena viver de aposta esportiva? Cara, qual que é o meu pensamento? Eu acredito em coisas que pessoas já fizeram que chegaram lá. Então, por exemplo, vamos falar do day trade. As pessoas falam, pô Antônio, day trade dá dinheiro, tem muita gente que fica rica com day trade. Primeiro ponto, quem fica rico com day trade é gente que vende curso de day trade, não é gente que faz day trade. Até hoje, eu não consegui um único, eu não achei um único trader milionário que ficou milionário vendendo, fazendo trade. Ficou milionário vendendo curso de trade. A galera sempre mandando direct, ó Antônio, esse cara aqui ficou milionário com trade. Aí eu vou acessar o perfil curso de 2 mil reais. Tu acha mesmo que o cara ficou milionário com day trade ou tu acha que o cara ficou milionário vendendo curso de 2 mil reais? Segundo ponto, na Bet365, mesmo esquema, cara. Tem muito curso que te ensina a virar um trader esportivo, olha só. O cara te ensina a apostar, cara. Como é que alguém te ensina a lidar com a sorte? Vou te ensinar a jogar cara ou coroa. Não tem como ensinar isso, tá ligado? É aposta, cara. É sorte. Então, esses cursos geralmente é pra encher o bolso do cara que tá vendendo. Na Bet365, isso também acontece. Como também acontece, por exemplo, a sala de sinais. Galera vendendo sinais, ó, agora tu aposta em tal time, agora tu aposta em tal gol, agora tu aposta em tal escanteio. Como é que o cara sabe o que vai acontecer no futuro? Tu compra uma sala de sinais, tu paga ali 100 reais por mês pro cara, pro cara te dizer, ó, próximo escanteio do time e tal. Pô, o cara tá prevendo o futuro? Então, se for assim, o cara fica milionário, é só o cara jogar na mega cena, se ele consegue prever o futuro, tá entendendo? Então, são esses pontos que você tem que se ater, cara. É muito mais vantajoso você focar no seu trabalho, você empreender, você entrar numa boa empresa que você possa ser sócio, você fazer um bom concurso público e você investir na bolsa de valores pro longo prazo. Ser sócio de boas empresas, virar acionista e pensar realmente no longo prazo, tá? Eu nunca vi ninguém ficando milionário pensando no curto prazo, pensando em ficar rico rapidamente. A Bet365 te vende a ideia de você ficar rico rapidamente, de você entrar hoje e daqui dois, três, daqui cinco meses você já tá cheio do dinheiro, tá? É o que a gente mais vê no Instagram. Gente andando de Porsche Cayenne, andando de BMW, em mansão em São Paulo, em mansão no Rio de Janeiro, com um monte de mulher gostosa em volta e dizendo que ficou milionário com aposta esportiva. A gente já tá cansado de ver essas propagandas e você tem que parar de cair nessa. Mas concluindo o vídeo, tá? Não posso afirmar se a casa de aposta é golpe ou se não é. Pelo que eu vejo, realmente ela apaga quem ganha com aposta, mas a minha principal crítica não é a casa de aposta em si. É o jeito de você ganhar dinheiro com isso. É você querer viver fazendo aposta, tá? É a mesma coisa, a mesma coisa antigamente. A galera que gostava de viver em cassino, gostava de viver jogando pôquer, gostava de viver jogando jogo de cartas. Cara, isso é uma aposta, cara. Isso não é sustentável no longo prazo. Nenhuma empresa se sustenta no longo prazo quando alguém tá perdendo pra alguém ganhar, tá? Entre em uma empresa, entre em algo, faça algo na sua vida onde ambas as partes ganham. Se você ganha, a outra parte também ganha, beleza? Esse é meu ponto de vista sobre a Bet365. Espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.